5 Últimos Minutos da Categoria SMG 5 Últimos Minutos da Categoria SMG 4 Últimos Minutos da Categoria SMG 4 Últimos Minutos da Categoria SMG 5 Últimos Minutos da Categoria SMS E o live, praticamente, quase a mesma pontuação. Ah, não, o que eu vou me ganhar, velho? Pô, mancada, viado. Na verdade, você vai acabar a sala. Você não vai ganhar a sala. Você vai acabar a sala. Porque a pontuação, os caras estão meio empatados. Liga aí, viu? Acaba a sala. Pronto. Ganhei, dragão. Eu já estou vendo aqui. Pronto, galera. Vai começar a próxima etapa. Os mesmos jogadores vão só trocar a arma. Vão colocar a rifle de assalto, viu? Cinco últimos minutos da categoria AR. Aqui também estou no mesmo caralho. Sorte que eu não vou para roubar. Tua sorte é que eu estou... Tua sorte é que eu estou... Ah, velho. Sai daí, mano. Pera, chute. Pera, chute. Responde, nix aí. Sabe que pariu? E aí, café? Quem está ganhando? Aí, quem está ganhando? Rapaz, o gelo aqui está com 30 pontos de diferença. 30. Ah, raporra. Segue ele aí. Vê se ele não está de hack aí. Ele estava todo racuda trocando de mira aqui. Racuda? Ele soltou o café com leite, pô. Foda. É, tá ligado? Ele deu só que ele pega os cafés com leite aí. Tem que dar uma olhada nessa aí, velho. É, no caso, eu vou olhar desse cara. É, porque aí ele vai pegar o ponto superior em cima do café com leite, pô. É exatamente isso, tá ligado? Mas vocês estão se esquecendo, galera. Aqui já tem jogadores classificados na sala. Essa sala já vale mais força que o normal, essa sala. Puta merda. A partir do... Ah, agora eu estou... Inclusive, Geliman. Galera, inclusive, Geliman, ele é rank B já. Ou seja, ele está participando de uma sala que não tem ninguém acima do rank dele. Ele automaticamente tem menos 10% de pontuação, ele tem no final. Porque não tem ninguém no rank dele, na sala dele. O que é isso? É. 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 Eu sou A, sou A. Mas relaxa, cara. Eu vou... Eu vou fazer melhor da próxima vez. É porque realmente foi muito complicado. Teve muito jogador e eu não... Eu não sei falar espanhol direito. Nossa, que isso, meu. Já está na cabeça e zampou. Como assim? Eu não sei falar espanhol direitinho aí... Ele trocou de mira aqui na minha frente. Ele tirou a... Ele tirou a... Ele tirou o redote, pô. Ele tirou de mira, né? Ele tirou de mira, né? Um... Vimos fazendo demonizinho e chorando como sempre. Ai. Meu, que leve, mano. Olha, quem está ganhando a sala... Olha, quem tá ganhando a sala. Pode dar F, né, Dragoa. Pode dar F, né? Pode. Não, esse espanhol sozinho é fio. Quem tá ganhando a sada é o live. O live é a primeira vantagem de fissura aqui. Dezoito pontos. O gelo é quem tá com quarenta e tantos por diferença. Pra mim era quem ganhasse a partida, tá ligado? Não. É pontuação, pô. Não adianta morrer muito não e matar muito também. Tem que ter equilíbrio nos dois. O inimigo abaixo. O gelo com arma retozca, sem cash nenhum, tá tocando terror. Quem é os participantes aí? O gelo é de estado sujinho, chapablito, hamster, machal, um fakezinho aqui, pescadito, novos, nix, ai, kill you, alexis. Não, mas relaxa, vai ter mais modalidades aí. Mais modalidades, quero ver se ele vai online todas as modalidades. Deu conta de trocar. A próxima é doze, galera. A próxima modalidade daqui é doze. Vai ser hoje? Vai ser hoje? É agora. Ele é foda, cara. Eu tenho quatro pontos. Parabéns a todos que conseguiram pontuar. Eu não vou calcular os pontos de vocês agora, mas calculem por vocês mesmo aí. Equipe suas doze. Shotguns. Cinco minutos finais, modalidade Shotgun. O que é o gel mesmo, amigo? Ele é esperoso de m*****! Esa m*****! Esse arma do... Que maluno de merda Seu porra, rapaz O meu cash ainda não foi só Você tem mais Ah, cara Eu botei cash pra eles jogarem Nossa, tomou na lata Não, porque elas tem que atorpear Me cura Amorau, que arma chapa E cheiro cai Ah O cheiro vem correndo a mi a darme F E claro, moleque Não se mata a nadie, paja Se mata de 30 tiros, que é que te caga, cheiro Ah, paja, me caza porra Bueno, bueno, a mi que viene correndo a darme F Cuando mi arma mata de 20 tiros Ese, ese, ese Ese, ese, ese Tu me amaste Oh, que leque da Olha, olha Dala me gusta Me gusta Me gusta Dala me gusta Tchau 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 não sei o que que eu faço não tá empatado com que inglês velho tá louco Seguiu alto Ah não não morre véi meu Deus do céu morro no download só para saber que ele tem que ficar negativo e vai para ser download para ficar com ele ruim vai ter um desculpa não, só pegado não cara, não, 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 não eu pego, eu já vi o vídeo no YouTube eu pego o vídeo assim cara eu não dá nele, manda eu atirar roubar roubou o que estava ah, dá para jogar não eu quero dar coroa ai pelo que vai corando é que a gente está enrabando geral o franga está ai não? o franga e o Kitsuka? eu estou aqui em franga, o mano é franga eu estou aqui mas rapaz, o gentleman está enrabando vocês o Kitsuka é quem? Kitsuka é quem? ai, ai, ping afasta e o Matutchan não nossa a honra, você está lagar cadê seus três ali mais? eita porra está todo mundo lagado aqui agora estou vendo aqui um dos caras com os dois e ping olha isso, eu acertei tiro cara eu acerto tiro, ping sobe o Nani parece uma sentinela correndo eu vou não acertá-la Nani, tu é muito azarado Nani puta que pariu Nani ele correu para coronhar o cara tomou uma que ele voltou ele sai correndo desesperado o Nani meio que cedeu a pressão está super negativo o Nani aqui nossa, o Nani ligou o hack agora Nani eu ganhei que engraçado é engraçado esses jogadores que vocês dá uma humilhada no instante ele começa a jogar bem o Nani acabou a bala ele está sem arma ele está sem arma o Nani meu Deus do céu agora é sniper rifle não faz riguinha não ah cara esse time é muito pouco barrito não deve valer nesse modalidade não está ligado né deixa de short ele chorou tanto para minha barritinha agora é engraçado o live está de barrito mas agora que ele começou a aparecer no mapa que antes meu Deus do céu você 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 o live ele não bota barro toda hora não galera o live ele fica alternando a cvd ele bota cvd zk quando ele vê que está eu consigo ou não alguém me ajuda por favor me acabou galera valeu equipe suas pistolas pistols pt deixa eu ver quem é carai cinco minutos finais pistols o 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